Ó, o pessoal está voltando. Vamos para a nossa última mesa agora, que tivemos uma troca rápida aí para adiantar a outra resolução. Quero agradecer aos colegas, Antônio, Leane, apresenta aqui o Antônio Augusto Ramos de Moraes, que é promotor de Justiça no Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, e Leane Barros Fiusa de Mello, que é promotora de Justiça no MP do Estado do Pará, que vão trazer suas considerações sobre a resolução 67 do CNMP. Quem começa, vocês têm alguma... Ah, vai começar, então, o Antônio. Pode começar, Antônio. Boa tarde, colegas. Boa tarde, colegas. Primeiro, as minhas desculpas, especificamente pelo atraso no início, mas, felizmente, podemos contornar aí com a inversão do painel. Agradecer, inicialmente, o convite, feito pela Mirela e pelo Moacir, para poder vir até aqui, conversar com os colegas sobre alguns tópicos da resolução 67 de 2011 do Conselho Nacional do Ministério Público. Eu acho importante trazer para os colegas, num primeiro momento, antes mesmo, na contextualização, qual é a minha experiência de infância. Todos nós aqui temos uma longa caminhada na infância, mas eu ainda sou promotor do interior. Eu sou promotor do Estado do Rio Grande do Sul, eu não atuo na capital, eu atuo numa promotoria do interior, uma cidade média do interior do Rio Grande do Sul, de Santa Maria, pouco maior de 300 mil habitantes. E isso traz um certo diferencial nessa atuação. Porque, normalmente, as capitais são um pouco mais estruturadas, têm equipes técnicas mais completas, enfim. E nós não temos, muitas vezes, essa disponibilidade e acabamos tendo que nos virar do jeito que dá, vamos chamar assim. Isso, eu entendo que traz, muitas vezes, uma leitura e um olhar até diferenciado das demandas da sócio-educação. Então, talvez vocês vejam na minha explanação muito dessa experiência de promotoria do interior e, obviamente, até porque faço parte dos grupos de trabalho do GT da sócio-educação vinculado ao CAL, e aqui uma referência muito especial, a nossa coordenadora, a doutora Luciana, que está ali. E também do GT da sócio-educação do meio aberto, do Conselho Nacional do Ministério Público. Aqui temos a presença do colega Márcio, que também faz parte do GT. O cara acabou de fugir, o Macir, multipresente também, participa dos debates. Então, a ideia vai ser, mais ou menos, fazer uma abordagem da resolução, de alguns tópicos da resolução, trazer também algumas questões que nós estamos discutindo no GT da sócio-educação. Eu não trago aqui uma visão de cogedoria, eu não trago aqui uma visão de seno de apoio, eu trago aqui uma visão de promotor dado, como já foi dito em algumas outras oportunidades, aqui do chão da fábrica. Certo? Então, essa é a ideia. Colegas, assim, eu acho importante fazer uma consideração preliminar aqui. E essa consideração preliminar nos remete a uma certa contextualização da Resolução 67. E essa contextualização, ela necessariamente passa pelos considerandos da Resolução 67. Vejam, a Resolução 67 de 2011, ela já tem mais de 11 anos. Nesse meio tempo, para uma política sócio-educativa de meio fechado, é um mundo de situações na qual nós vivenciamos e na qual nos encontramos hoje. E algumas dessas situações eu também pretendo abordar aqui. Mas eu quero fazer referências pontuais a alguns dos considerandos dessa resolução. Alguns deles, felizmente, ficaram para trás. Outros, infelizmente, ainda estão presentes. E outros, eu entendo que nós devemos trabalhar com uma reflexão acerca da resolução em si e de que, neste momento histórico, o que nós pretendemos com essa resolução? E por que eu faço essa pergunta e esse questionamento? Porque a resolução, ela não é um fim em si mesmo. A ideia não é preencher formulário, simplesmente para constar no formulário e alimentar os bancos de dados da Cogedoria e do Conselho Nacional do Ministério Público. A minha leitura, e essa provocação eu quero deixar aqui com vocês, é que, a partir desses formulários, nós possamos incidir na política pública de meio fechado. E vejam, uma dificuldade pontual que eu já trago aqui. A resolução 204, que foi falada por muito tempo aqui, e da qual eu também participei da construção, ela é uma resolução que impacta o promotor em cada município, porque ela trata de uma política pública municipal, execução municipal, melhor dizendo. O mantenedor é o município. E a resolução 67, diferentemente disso, ela trata de uma política pública estadual. A mantenedora é o Estado. No Rio Grande do Sul, nós temos uma fundação que faz a execução. Isso nos leva a um desafio um pouco diferente. Por quê? Porque nós temos que fazer um acompanhamento, ainda que nós façamos a inspeção nas unidades que estão vinculadas às nossas promotorias. E, a partir dessas inspeções, possamos produzir esses relatórios, o impacto da política pública é estadual. Então, de muito pouco adianta ou ajuda a atuação individualizada do promotor naquela unidade, junto à gestão daquela unidade, ou junto ao sistema, frente àquela unidade, se nós não tivermos uma articulação no plano estadual para a mudança da política pública. Isso eu também pretendo abordar rapidamente com os senhores. Já trouxe de antemão mais ou menos a ideia do que eu pretendo conversar aqui, para desde já, já fazendo algumas provocações. Mas vamos lá. Eu trouxe um material aí de PowerPoint, que possivelmente eu vou esquecer dele no meio do caminho. Mas, enfim, obrigado. Os considerandos que eu pretendo trabalhar com os senhores não estão no PowerPoint. Então, estou partindo do pressuposto aqui, que todo mundo sabe a resolução 67 e 4. Mas vamos lá. Um dos considerandos que nós temos aqui... E qual é a importância dos considerandos? Quando nós lemos os considerandos, nós entendemos a resolução. Nós entendemos o contexto da resolução. Então, assim, é fundamental. É que nem a lei de introdução ao Código Civil. Ler os considerandos é que nem antes de você pegar o Código Civil, vai lá dar uma lidinha na lei de introdução. Se você não fizer a leitura, você até entende. Mas você não compreende a profundidade daquele instrumento. Então, não vou destacar todos, evidentemente. Eu vou destacar alguns. O que nós temos aqui? Um deles, considerando que a internação, assim como as demais medidas socioeducativas, não é e não pode ser aplicada ou executada como se pena fosse. E aí faz a referência, a vedação de que o tratamento seja idêntico ao que é dispensado aos inimputáveis ou de forma diferenciada, o direito de receber um tratamento diferenciado em relação aos inimputáveis. E aqui, colegas, infelizmente, mesmo com todo o avanço que nós tivemos na política pública ao longo desses 11 anos, em alguns momentos nós identificamos algumas questões que se aproximam disso que a resolução traz. Porque ainda existe uma ideia alicerçada num pensamento punitivista em relação ao adolescente autor de ato infracional, mesmo que seja a voz corrente que nós tenhamos que trabalhar aqui com uma política escrita preponderantemente pedagógica. Então, isso preocupa? Ainda preocupa. Ainda preocupa. Eu acho que nós não podemos descurar desse olhar quando estamos dentro das unidades de internação ou de semi-liberdade ou quando tratamos com a política pública no âmbito dos gestores, quando conversamos no âmbito estadual com os gestores. Uma outra questão aqui faz referência ao Sinase, que na época era só sistema, ainda não havia a lei do Sinase, que foi em 2012, portanto, no ano seguinte. Faço essa ressalva porque também destacarei um tópico na sequência. A necessidade da regulamentação da atribuição conferida ao Ministério Público, artigo 95 do Estatuto da Criança e Adolescente. E aqui eu destaco toda essa resolução. Ela foi construída em cima do Estatuto e dos princípios e dos regulamentos do que vinha a ser posteriormente o Sinase. O Sinase ainda não estava, não existia, e, portanto, ainda não está dentro da resolução. Então, faço essa ponderação. Um outro tópico que, para mim, é fundamental. A importância da padronização das fiscalizações e também a questão da conveniência e unificação dos relatórios de fiscalização e, detalhe, a fim de criar e alimentar banco de dados deste órgão nacional de controle. E aqui eu faço uma situação, pontuo aqui uma questão. A maioria dos colegas tem uma reclamação no que se refere ao preenchimento dos relatórios, dos formulários, porque os formulários são bastante tensos e têm razão em muitas das suas ponderações. Mas eu pergunto aos senhores, se nós não tivéssemos esse formulário, de que maneira nós, com que instrumentos, com que dados nós teríamos para fazer a avaliação da política pública como um todo? E eu trago isso para vocês com uma tranquilidade, porque antes de ser promotor da infância, a minha trajetória de infância tem mais de 15 anos, eu fui promotor da execução penal por mais de cinco anos. E, na época, nós fazíamos fiscalização em presídio sem nenhum instrumento de acompanhamento da política pública de execução penal. E aí você chegava no presídio e você tinha mais ou menos uma ideia, porque você buscava informações, enfim, mas você não tinha uma sequência para seguir, você não tinha um sistema de dados a preencher, e, com isso, você muito pouco conseguia incidir na política pública de forma efetiva. Então, criticamos o relatório, sim, mas eu acho que aqui nós temos que trocar um pouco as lentes, nós temos que ver no benefício que o relatório nos trouxe. Quem faz a execução na ponta, e são poucos os colegas, porque ela é uma política... No Rio Grande do Sul, por exemplo, são oito colegas que fazem, oito ou nove colegas que fazem essa fiscalização. Eu pergunto aos colegas, nós entraríamos numa unidade caminhando no escuro. Nós teríamos algumas percepções nossas, algumas questões ligadas à sinase, mas nós não teríamos aquela sequência a ser analisada. A política da educação, a política da profissionalização, a questão dos procedimentos administrativos disciplinares, como é que se conduzem as questões dentro da unidade, o uso das algemas, se sim ou não, em que circunstâncias, as reuniões técnicas com agentes, com equipes técnicas, com gestão. Ou seja, não teríamos esse norte de atuação. Então, aqui, ao contrário de criticar a resolução, eu faço um elogio à resolução. E eu também faço um elogio aqui ao enfrentamento que o Conselho Nacional do Ministério Público fez há 11 anos atrás dessa situação, e que certamente permitiu um avanço no que se refere a essa política pública importantíssima. Hoje de manhã, eu ouvia o Tuma aqui, eu ouvia os outros, o Fausto também, os outros colegas, fazendo aquela referência, a importância da primeira infância. E aí, é complicado quando você ouve palestras antes da tua. Você começa a anotar, e aí o teu instrumento se transforma em várias anotações. E aí você começa a pensar, bom, mas a socioeducação acaba entrando em cena quando tudo isso não deu certo. Então, nós temos a política da socioeducação aqui, que precisa funcionar porque o resto não funcionou. E se nós não tivermos essa qualificação, certamente nós não conseguiremos incidir na realidade do adolescente. Faço as palavras do Fausto Minhas aqui, quer dizer, a necessidade daquele olhar, de também pensar que tem tantas mil cabeças dormindo à noite e que precisam do nosso olhar e da nossa atenção. Por fim, aqui, senão eu vou me emocionando, faltam só sete minutos, mais um dos últimos considerandos aqui. As denúncias que, na época, foram formuladas aos Ministérios Públicos dos Estados acerca das violações de direitos que nós observamos dentro das unidades. Isso, felizmente, diminuiu, e diminuiu de forma muito considerável. Mas nós temos que caminhar para que essas denúncias de violação de direitos era simplesmente não existam. Então, passados os considerandos, o que eu quero trazer para vocês também? Já falei da extensão do formulário, da dificuldade que traz a extensão do formulário, mas, com todo respeito, e aí eu trago a experiência do GT, não tem como produzir um formulário menor do que isso. Não tem como. Se nós quisermos ter a condição de aferir o que se trabalha no âmbito da política dentro das unidades, o formulário necessita ser extenso. E até o formulário, não tenho de cabeça todos os dados aqui, mas talvez ele seja menor do que o formulário do meio aberto. Talvez. Ele é menor. Com certeza. Obrigado, Daniela. Ele é menor. Então, ele é extenso, mas não tem como ser diferente. Aqui, a reclamação não vai evoluir muito. Temos customizações a fazer, mas não temos milagre também a trabalhar aqui, porque precisamos que tenhamos um instrumento com essa extensão. Vejam, o que eu acho como importante dentro dessa dinâmica que nós temos desde 2011? Nós temos o SINASE, materializou na legislação a questão principiológica. Nós temos uma súmula do STJ, que faz a referência à questão da opção pela não internação nos adolescentes envolvidos com o tráfico de entorpecentes, que ganhou uma outra formatação a essa discussão ao longo do tempo. E nós temos também, fundamentalmente, o ABIAS 143988 do STF, que impactou diretamente na questão das unidades, ou melhor, da lotação ou da superlotação das unidades socioeducativas. Então, nós temos muita coisa que aconteceu de lá para cá, e hoje nós estamos trabalhando na releitura dessa resolução, tendo em vista todas essas questões que se passaram ao longo desse tempo. Os debates não têm sido fáceis ali, o Macir acompanha ali, o Marcio também, nós temos um grupo bem aguerrido de colegas do Brasil inteiro, e a ideia é produzir uma alteração que continue impactando na política, mas que simplifique um pouco mais a vida dos colegas. Vejam, especificamente em relação à Resolução 67, nós precisamos fazer alguns ajustes de terminologia e, principalmente, trazer para dentro da Resolução 67 o SINASE, a lei do SINASE, porque, como disse, está o Estatuto e as referências principiológicas. A lei ainda não está contemplada lá dentro, e isso já está praticamente concluído. Uma outra situação que está suscitando bastante dúvida, e as congedorias devem ouvir bastante esse questionamento, é acerca da periodicidade das inspeções. Vejam, nós temos... Pois então, eu disse que ia esquecer desse negócio? Segundo a Resolução, nós temos a obrigatoriedade de inspeções bimestrais, certo? Dentro desta divisão de inspeções bimestrais, nós temos duas inspeções semestrais. Uma que acontece no mês de março e a outra que acontece no mês de setembro. É necessário remeter relatórios a um pequeno detalhe. Existe no instrumento, e quem conhece o instrumento já se ateve a isso, uma alternativa de que essa bimestralidade pode ser reduzida, ou seja, menos do que dois meses, não especifica em que circunstâncias, isso não está materializado, e também tem uma possibilidade de eventual dispensa pelas congedorias da inspeção bimestral, desde que observados alguns requisitos que a própria Resolução elenca, e que eu não vou fazer a leitura aqui com os senhores. Detalhe, esta dispensa pelas congedorias, ela é pontual, ela tem que ser em relação a cada unidade, ela não pode ser uma dispensa coletiva, geral para todo o Estado, segundo o texto da Resolução. O que nós entendemos aqui e no que se refere a esse período de obrigatoriedade da inspeção, nós entendemos que é fundamental manter a periodicidade bimestral, é fundamental. E aí eu volto um pouquinho naquilo que eu trouxe para os senhores no início, nós precisamos do promotor dentro da unidade, nós precisamos do promotor caminhando nos setores da unidade, conversando com os adolescentes, entendendo, ouvindo um pouco da história de vida dos adolescentes, ouvindo o que levou com que eles ficassem ali, entender os conflitos que têm nas suas famílias, enfim, porque isso impacta no PIA do adolescente. E o PIA nós analisamos. E se nós não conhecermos o adolescente, não adianta você ler o PIA, porque não serve para nada a sua leitura do PIA. Você tem que fazer a conversa dentro da unidade com as equipes técnicas, você tem que fazer reunião com a equipe técnica, para você entender o fio condutor da política pedagógica daquela unidade. Você tem que conversar com a gestão. Então, se você não estiver dentro da unidade pelo menos uma vez a cada dois meses, dois meses, então vai ser muito difícil que você tenha esse conhecimento e esse domínio da socioeducação que está sob a sua atribuição. Então, nós entendemos aqui fundamental manter a periodicidade. Vejam, uma situação um pouco diferente se diz respeito aos relatórios. Por quê? Porque os relatórios, nós temos dois instrumentos de remessa obrigatória para o Conselho Nacional do Ministério Público, que são os relatórios dos semestrais, ou seja, do mês de março e o relatório do mês de setembro. Em relação aos demais relatórios, nós não temos instrumento ou sugestão de instrumento para preencher. Eu acabei, por conta de uma certa sistematização, criando um relatório bimestral que eu uso nas minhas inspeções bimestrais, até para que você tenha, como disse antes, aquele norte no olhar do que você procura, enfim, o que é mais importante. E eu fiz esses relatórios junto com a nossa equipe de apoio a partir dos elementos que nós tiramos dos relatórios bimestrais. Mas vejam, e vou ter que acelerar, qual é a ideia, só mais dois minutinhos, qual é a ideia aqui? A ideia é que nós precisamos manter um instrumento extenso com algumas customizações, mas talvez, em vez de dois relatórios semestrais, durante o ano, dois relatórios, nós concentrarmos em apenas um único relatório. porque a política pública macro não altera muito em seis meses. Então, talvez a solução seja manter a inspeção bimestral, mas manter apenas um único relatório para ser encaminhado ao Conselho Nacional do Ministério Público e talvez esse relatório tenha algum acréscimo de alguns tópicos, certamente vai ter a supressão de alguns, mas possivelmente tenha o acréscimo de outros. Também está sendo conversado, e é uma discussão que está em aberto, sobre as inspeções bimestrais, se elas precisam ou não de relatório e se esses relatórios precisam ou não serem encaminhados ao Conselho Nacional do Ministério Público. Mas, para a tranquilidade de todos, em se entendendo que é necessário o relatório, ele não vai passar de dez tópicos. não vai passar de dez tópicos. É uma ideia. Eu já estou trazendo a ideia aqui. E esses tópicos, eles já vêm contemplados naqueles itens que a própria resolução elenca. Quer dizer, não teve morte na unidade, não teve rebelião na unidade, algo simples, mas que indica que, ou seja, teve o acompanhamento pelo colega e tem um instrumento de produção de relatório até para ser anexado ao seu PA, já que não existirá em tese necessidade da remessa pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Mas, isso ainda está em aberto. Rapidamente aqui. É consenso entre todos, não vou passar mais, larguei de mão do PowerPoint. É consenso entre todos a necessidade de acompanhamento por equipe técnica. E hoje nós temos, eu sei que muitos estados têm dificuldades no que se refere à equipe técnica. O meu estado tem também essa dificuldade. Tem um pessoal, o corpo técnico nosso é enxuto, o pessoal tem que se virar em muitos para conseguir fazer os acompanhamentos. Então, essa dificuldade vai existir, mas se entendeu também de absoluta necessidade da presença da equipe técnica com, no mínimo, assistente social e psicólogo, talvez pedagogo, para que possa fazer, então, o acompanhamento do membro, do promotor nas suas inspeções nas unidades. Rapidamente, o que que tem, o que que se questionou muito, ao longo das experiências e da caminhada da CIGI nas regiões? A devolução por parte do CNMP dos dados que foram encaminhados ao longo do tempo. E devolução no sentido de que, bom, nós mandamos o dado e o que que foi feito com esse dado? Qual é a ideia que existe para se trabalhar com os dados? Esse é um questionamento legítimo, evidentemente, e é algo que nós precisamos avançar nesse contexto. Por quê? Porque é com o dado, são esses dados que possibilitarão que nós tenhamos condição de identificar os gargalos, de identificar os problemas da política pública. E, a partir da compilação desses dados e da devolução desses dados para os estados, é que, seja pela congedoria, seja pelo centro de apoio, enfim, os promotores possam ser provocados para tentar interferir nas suas realidades estaduais. Então, os dados aqui são fundamentais e, no meu entendimento, eles são a transição necessária entre a fiscalização e a qualificação da política pública. Se, num primeiro momento, nós tínhamos a preocupação de que o promotor estivesse na casa e fiscalizasse e produzisse relatório e encaminhasse dados, agora a nossa preocupação tem que ser outra. A nossa preocupação tem que ser qualitativa. Nós temos que pegar esses dados, olhar a realidade a partir desses dados e buscar a melhoria dessa política pública trabalhando com esses dados. E, por fim, já que o meu tempo se foi, e, por fim, uma dificuldade que eu vejo aqui e que nós também temos que trabalhar. Eu esperei bastante, por isso que eu fiquei ansioso para falar. Uma dificuldade que nós temos aqui que eu acho que nós temos que trabalhar. A política estadual e os promotores estão lá com as suas atribuições. Nós não temos promotores, não conheço a realidade de todos os estados da federação, mas, na maioria das vezes, nós não temos aquele promotor com essa atribuição para atuar no âmbito do Estado. Nós temos promotores nas capitais que têm atribuição na tutela coletiva, mas esses promotores não conhecem a realidade do interior. E aqui eu faço aquele link que eu trouxe para os senhores no início da minha fala. Os promotores do interior ficam, muitas vezes, distantes desses acontecimentos. E, muitas vezes, o que se trabalha na capital não é aquela realidade que nós estamos vendo lá na unidade do interior. Então, aqui, nós temos que pensar também nisso e eu deixo essa provocação no sentido de que, já que se trata de uma política pulgo estadual, que nós também tenhamos a previsão da designação de promotores a partir desses dados que nós vamos trabalhar é para que esses colegas, então, possam buscar trabalhar diretamente na política pública no âmbito estadual. Peço desculpas, passei da hora, não é novidade. No Rio Grande do Sul, eu também passei, mas agradeço a atenção dos senhores. Muito obrigado. Obrigada, Antônio. A gente gostaria de ficar ouvindo muito mais as considerações. A gente sempre tem essa questão nossa do horário, mas, obrigada, considerações bem importantes foram feitas. Só lembrando, em relação à questão dos dados, que até a gente teve a possibilidade de ver o BI sendo apresentado, a gente tem dados que já estão sendo publicizados lá e a questão é dos próprios GTs também trabalharem para verificar quais dados são relevantes para contribuir na política pública, que aí a gente tem que sentar junto com o pessoal da gestão do setor de gestão estratégica, na SGE, que eles falam, que eles falam, do tablo, para a gente poder verificar quais são os dados. E aí é um outro trabalho que é importante ter a contribuição também dos colegas, não só via GT, mas todos, assim, utilizar esse canal pela CIGI, para a gente poder contribuir para esses dados que estarão lá serem os melhores para a gente poder contribuir nas políticas públicas. passaremos agora para a nossa querida Leane Barros Filsa de Mello, que é promotora de justiça no Ministério Público do Estado do Pará. Boa tarde. Agradeço, inicialmente, o convite que me foi formulado pelo colega Moacir e pelo conselheiro. Na verdade, é um momento de grande felicidade porque, hoje, na Corregedoria, como promotora-assessora no Estado do Pará, mas eu sou filha da casa no sentido de que, durante muitos anos, eu transitei como membro colaborador aqui do CNMP, da Comissão da Infância e da Juventude e aqui fiz grandes amigas e amigos. Hoje foi um momento de felicidade porque reencontrei tantas pessoas maravilhosas. O Sidney, que estava aqui, o Márcio, o Rodrigo, o Felipe, a Andréia e turma também que todos que aqui encontro... Pois é, estou afastada do Pró-infância e também meus novos amigos, o doutor Lapenda, que perdeu o voo de propósito para ficar no nosso evento e Renata, que eu conheci ontem, a Paola também, que eu revi. Enfim, para mim, essa é uma felicidade. Olha, falei de ti, para mim é uma grande felicidade. Essa área sócio-educativa foi a minha área de atuação durante muitos anos na capital, no Estado do Pará, especificamente na fiscalização do sistema sócio-educativo, são dois cargos específicos que monitoram isso no Pará e eu terminei por pedir remoção para a promotoria da educação no sentido da prevenção a que os meninos de fato não venham a ser inseridos na sócio-educação. Mas não existem coincidências. Então, quando me foi formulado o convite pelo doutor Manal Santino, que também na sua trajetória, nosso corregidor, foi um dos primeiros, os precursores do Estatuto da Criança e Adolescente, foi promotor da infância e eu até estranhei. Eu já me senti um pouco corregidora quando eu coordenava o Centro de Apoio da Infância, eu já ligava para os colegas para, de fato, cobrar algumas atuações, dizia, não sou da corregidoria, mas estou lhe aconselhando a fazer isso, isso e isso, vá, siga meu conselho. Então, quando me convidaram para a corregidora, eu disse, eu tinha medo de você, agora na corregidoria vai ficar pior, nós vamos ter pavor. Mas aí eu fiquei meio que nervosa quando me foi formulado o convite, junto com a minha colega, a Luziana, minha colega também promotora assessora do Estado do Pará, minha colega Mônica está aqui, Renato Leno, tenho que saudar meus conterrâneos. E aí eu disse, mas o que o doutor Santino me quer na corregidoria? Que a minha área é gestão mesmo, a minha formação acadêmica. E ele disse, não, mas eu quero o teu olhar. Eu quero o teu olhar da tua trajetória de Ministério Público, de uma interlocução com a sociedade, com a comunidade, com os movimentos sociais, com as entidades de defesa de direitos humanos. E eu quero que tu elabore um projeto. Tu estás sendo convidada para mudar a cara da corregidoria. Eu quero dar um novo perfil para uma corregidoria, tanto que o projeto de São Paulo da Corregidoria Cidadã é muito bacana. Eu pesquisei para elaborar também o nosso projeto, que é a Corregidoria e a Agenda de Direitos Humanos. E nesse desafio de assumir a atividade correcional, veio muito o que eu, enquanto promotora, desejaria ter de suporte de uma corregidoria. Então, comecei por questionar, isso eu falei até agora na última reunião de Corregidores Gerais, questionar aquele modelo que até as próprias normas do CNMP pontuam que ele trabalha o meramente formal de fiscalização, em que a promotoria está redondinha, em que os números estão fechando direitinho, não há prazo extrapolado, mas aquela atuação é pífia. A gente sabe que aquele colega não tem a menor presença de âmbito social e que a gente precisaria também, tanto para as gerações mais antigas, como a nossa, como para os novos promotores, dar um ânimo, dar uma nova força, um gás. E nessa nova roupagem que a gente buscou implementar, alguém falou que se emocionou, acho que foi o colega de São Paulo, a gente vê colegas novos dizendo assim, como a gente se emociona quando o doutor Manuel Santino vem, as nossas correções são 100% presenciais, em que pese a gente ter 348 cargos só de atividade fina, o Estado Pará é a correcionar, o prazo trienal do CNMP para nós é um sufoco dado as distâncias, três dias e distâncias marítimas, aéreas, que a gente precisa percorrer, estradas sem pavimentação, transamazônica, mas sempre presencialmente. E eles dizem assim, a gente até se emociona porque o doutor Santino com 40 anos de carreira, você com 30 anos que eu tenho, desde 92, que ainda falam com amor e com a paixão pela atividade institucional e muitas das vezes quando eu digo da vergonha que eu sinto pela atuação inerte ou pela atuação burocrata de alguns colegas que pensam que tudo se resume aqui a preenchimento de formulários ou a elaboração de peças jurídicas. Eu sempre digo para os colegas uma boa peça jurídica qualquer profissional do direito elabora, não precisa ter feito concurso para o MP. Na verdade, o salto aqui é exatamente o papel que a gente tem desse diálogo e presença permanente com a sociedade. Quando a gente entra então na temática da fiscalização no âmbito socioeducativo, é uma parcela invisível da sociedade que chega até nós. É uma parcela que não tem voz, que não tem vez, muito menos até que do sistema penal adulto, muito menos até. São meninos que estão ali esquecidos pela própria família, esquecidos pela sociedade, esquecidos pelas instituições e muitas das vezes pela nossa própria instituição. Então, como você coloca dos considerandos, eu adoro os considerandos dos atos normativos, nós temos um ato recente do Ministério Público que tem muito considerando, são quatro lausas de considerandos, porque essa é a essência do ato normativo, é explicitar o objetivo, o escopo. E nós temos colegas que ainda, recém saídos dos bancos universitários, pensam o sistema socioeducativo como um mini sistema penal. e já em 2011, a resolução já advertia que não pode haver tratamento similar, idêntico ou análogo, o tratamento é diferenciado. Quantos colegas não postulam ainda internação provisória para dar um medo, para aquele menino ficar, parar um pouquinho com o que ele está fazendo. Então, vamos deixar o menino lá 45 dias, porque aí ele vai aprender e não vai mais fazer aquilo. Quer dizer, que mentalidade é essa? aonde estão os princípios que regem o direito da criança e do adolescente? Então, isso, essa essência da resolução 67, que o meu antecessor, parabéns, você já adiantou um monte de coisa que eu ia falar, é que precisa, de fato, ser atônica a ênfase da própria fiscalização da atuação dos membros nessa seara. Eu trouxe aqui, como eu também já tenho todo um histórico, ele trouxe aqui as referências, nós temos também marcos históricos dentro do próprio Conselho Nacional do Ministério Público, que eu digo, tem uma atuação relevante de intervenção e gerenciamento. Alguém diz assim, eles ficam com raiva da gente, eles ficam com raiva do CNMP, é ótimo. Melhor coisa dizer, o CNMP está cobrando, exigindo, e nós também somos fiscalizados, correcionados e temos que implementar. Em 2012, até esqueci de colocar o ano, nós tivemos a carta, essa carta de Constituição de Estratégias em Defesa da Proteção Integral de Direitos da Criança e do Adolescente. Foi um grande pacto, marcou muito naquela altura essa busca por uma maior integração, interlocução de todos os segmentos públicos e com a sociedade civil. Então, era CNMP, CNJ, Conselho Nacional de Defensores Públicos Gerais, naquela altura, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência, Ministério da Cidadania, Ministério da Justiça, todos unidos em busca de avançar nessas políticas referenciais na área da infância e juventude. Então, tudo que hoje nós discutimos aqui é produto desse movimento que, em 2012, foi celebrado aqui em Brasília. Então, a gente tinha quatro estratégias nacionais, entre as quais o fortalecimento do sistema socioeducativo, que depois vai resultar na própria aprovação da legislação do SINASE. A Resolução 67, ela vai passar também por alterações significativas com relação, sobretudo, à periodicidade dessas inspeções em 2013, 2016, como eu também estava na execução, além de estar aqui acompanhando a elaboração dessa política pública, isso aí eu senti diretamente, e aí ele tocou, o Antônio tocou nessa questão da periodicidade, que é fundamental não há como acompanhar, como você bem coloca, a política, mas, sobretudo, a questão de vida daqueles adolescentes invisíveis que estão ali e que não são só daquele município, sobretudo, não são, a maioria do Estado inteiro. Então, no Estado do Pará, a título de exemplo, a gente tem uma concentração de unidades na capital e região metropolitana, em Santarém, que dista uma hora e 15 de Belém de avião ou quatro dias de barco, e em Marabá, uma hora e 15 de avião ou, sei lá, 20 horas, eu acho, 20 horas, eu acho que de carro, e que vão concentrar adolescentes de todas as localidades do Estado do Pará que não têm visita, por exemplo, de famílias. A visita é ligação telefônica uma vez por semana e a unidade gestora se orgulha de dizer que garante essa ligação de cinco minutos. Então, como que nós podemos pensar no monitoramento de uma política que você colocou? Não é o colega apenas que está periodicamente dentro da unidade, ele precisa dialogar com os colegas dos municípios de origem desses adolescentes. Eles, sim, têm maiores condições de buscar as informações com relação à realidade sócio-familiar, com relação à questão educacional, para que se possa construir, de fato, um plano de acompanhamento, um PIA adequado. Em seguida, com essas alterações, nós tivemos as inspeções semestrais marcadas para março e setembro, de março, de caráter anual e, quando se falou aqui na questão dos relatórios, como a gente vai materializar, eu sempre entendi, continuo entendendo, os formulários como um checklist. É o básico que eu preciso averiguar, acompanhar, para saber se está fluindo minimamente a questão da execução e cumprimento daquela medida de internação sem liberdade. no Estado do Pará, a gente tem um quadro demonstrativo de processos desses adolescentes em cumprimento de medida de internação já por sentença ou de semiliberdade, em que nós vamos organizando isso no âmbito das especializadas. Mas é fundamental que o colega que atuou no procedimento de apuração de ato fracional que resultou na sentença de cumprimento da internação da semiliberdade, também o faça, também o acompanha, porque aquele garoto ele vai voltar, ele vai retornar ao município. Então, é fundamental que ele entenda para o êxito da medida, senão ele vai ficar indo, indo e nós não vamos ver na prática nenhum efeito. Ele já falou dessa questão da dispensa, sendo que os critérios objetivos são tão rigorosos que eu desconheço de fato, eu não tenho conhecimento de ter havido pedido de dispensa dessa periodicidade bimestral, porque a resolução é muito rigorosa e quem dera que a gente já tivesse no Brasil um panorama diferente, em que esses critérios pudessem estar presentes nas unidades de cumprimento de medida. Aqui até, vou pular, ele já, preocupa ainda a questão da presença de adolescentes em cadeias públicas. Como não há estrutura de atendimento sócio-educativo na maior parte dos municípios brasileiros, se a gente pode dizer isso, essa é uma realidade nefasta, que já deveria ter sido eliminada, mas não é. E tem que haver uma grande preocupação com isso, porque a invisibilidade, muitas das vezes, vai acabar implicando no descumprimento do prazo. Em que pés a autoridade policial, já sabendo que está sujeita, inclusive, a responder criminalmente, ele entrega, toma que o filho é teu e o mais rápido possível manda aquele garoto embora daquela unidade prisional que não é apropriada. Aqui eu pontuo mais uma vez essa questão dessa atuação articulada e integrada entre membros, inclusive, com atuação em áreas distintas. Quantas vezes eu me deparava em situações de fiscalização com tortura, com intimidação, mas eu não tinha atribuição para responsabilização criminal dos ofensores. E eu pedia, postulava, oficiava para os colegas daquele município em que a unidade estava, região metropolitana, de Belém, localizada, para que eles também realizassem uma visita à dispensão focada na responsabilização criminal. E quando havia improbidade? Como eu descobri em umas unidades que eles vendiam um curso, os gestores da unidade vendiam um curso para os candidatos a monitores, que eram contratados temporariamente. Nós descobrimos, era um caso horroroso de improbidade no âmbito de unidade socioeducativa, em que naquela altura eu não tive apoio dos colegas que atuavam na área de improbidade. Eu não tinha atribuição. E isso gerava uma angústia muito grande. Essa tutela, então, do direito fundamental à liberdade, ela passa por dentro da política, da incompletude da política de atendimento, ela não se exaure no membro que tem atuação específica na área socioeducativa. Enquanto não houver esse olhar, a gente fala tanto de atuação em rede, atuação em rede, mas dentro da nossa própria casa, a gente não atua em rede. É cada um no seu quadrado, os membros não dialogam entre si, ou um é aquela fogueira de vaidades, um quer fazer, para não, esse trabalho é meu, o projeto é meu, não te mete, não há parceria, não há cooperação, e a gente precisa ultrapassar, a gente precisa avançar nesse sentido. Talvez isso possa ser uma sugestão de aprimoramento para a evolução da própria normativa. especificamente, então, sob âmbito correcional, esse controle que a gente chama da atuação funcional dos membros nas suas atividades de fiscalização. Então, muito se falou já aqui dessa questão de uma avaliação qualitativa dos relatórios de fiscalização, aí vem o grande lema. Nós temos o Renato aqui, no Estado do Pará, nossa eu-quipe de acompanhamento dos relatórios de fiscalização. Então, é praticamente impossível. nós somos quatro promotores e assessores. Temos um déficit de 80 cargos hoje, vai ter concurso. Eu já até falei, ou a gente acompanha o Estado de probatório ou a gente faz correção. Vai ser impossível. Então, a nossa própria estrutura das entidades correcionais, elas precisam também ser fortalecidas. A gente costuma dizer que as corregidorias são, sim, o pulmão da instituição. Uma boa atuação correcional vai resultar numa boa atuação institucional. Então, como avaliar para orientar os colegas numa fiscalização adequada das unidades? Se nós não tivermos essa estrutura funcional, de promotores, de servidores, por mais que as ferramentas tecnológicas avancem, nada substitui a verificação em loco. Não adianta. Esse olho no olho que a gente está aqui, essa troca de energia, não acontece acontece numa reunião online, em que a gente está olhando o celular, a gente está vendo outra coisa na tela, dispersa. Aqui não, aqui tem foco. Então, hoje, já se falou muito aqui, todos os que me antecederam, tem que haver ênfase no trabalho de orientação, de suporte aos membros e de valorização. Hoje, a gente tem uma perspectiva, e aqui eu já referi, uma estratégia, vamos dizer assim, no Estado do Pará, que é de pegar a resolução, a nova resolução do CNMP, a 244, dos critérios de merecimento para tentar, inclusive, transformar a nossa própria fiscalização e fomentar uma atuação resolutiva dos membros no sentido de impacto e presença social. Então, tradicionalmente, aquelas pontuações e a produtividade que se confunde com mera produção de peças jurídicas e não a produtividade resolutiva, que muitas das vezes não é, muito menos é em âmbito judicial, mas, sobretudo, em âmbito extrajudicial e, muitas das vezes, extraprocedimental. Muitas das situações nas unidades socioeducativas, aquando da minha atuação, eu resolvia na visita. Eu não resolvia nem com ofício depois e nem com instalação de procedimento administrativo. O impacto é na hora que você está ali conversando com a equipe, é na hora que você agenda com o secretário responsável por aquele serviço, por aquele programa. Então, nessa interlocução também que a Corregedoria precisa e deve fazer com os demais órgãos da administração superior, centros de apoio, procuradoria geral, é fundamental que a administração superior, ela dialogue entre si. A Corregedoria tem que ter esse apoio, senão ela não consegue caminhar. Então, hoje, no nosso próprio plano diretor da Corregedoria, do Bienio 2021-2022, nós demos muita ênfase para isso, inclusive na elaboração dos planos de atuação, que é a cartilha que deve reger e que deve organizar a atuação do membro. A gente enfatizou muito isso, precisa ver isso, olha os atos normativos, desde 2014 a NMP está batendo nisso, vamos fomentar a atuação resolutiva, vamos fomentar a atuação resolutiva, e agora, enfim, vem uma resolução para colocar isso concretamente, como de valorização e reconhecimento daquele membro que consegue ter uma atuação de impacto social, de garantir de transformação da realidade de um determinado segmento social que precisa da garantia do seu direito fundamental. Terminando, finalizando, nesse projeto, então, Corregedoria e Agenda de Direitos Humanos, resumidamente, o que nós visamos? O fortalecimento da atuação institucional, aqui como um todo, de todas as unidades, tanto do órgão de atividade fim como atividade meio, da própria Corregedoria Geral, no sentido de uma melhor elaboração, gestão e execução eficiente das políticas públicas de garantia dos direitos fundamentais alinhados com a Agenda 2030 da ONU. Está lá na Agenda 2030. Todos os agentes públicos precisam e devem garantir nas suas áreas de atuação os direitos fundamentais da pessoa humana. Está lá escrito. Já está no âmbito mundial isso. Então, nós fizemos na seguinte perspectiva. A Corregedoria, no curso de suas correções, nos maiores municípios, mas pegando de abrangência regional, nós realizamos escutas no sentido de convidar as lideranças que representam as instituições organizadas da sociedade civil de tutela, de defesa e proteção dos direitos humanos das áreas mais sensíveis. No Estado do Pará, há muita questão quilombola, movimento de mulheres, a questão do movimento jovem, juvenil, defesa da comunidade LGBTQIA+. Nesse momento, a Corregedoria se reúne com essas entidades, os colegas não participam, eles sabem que isso é uma etapa da correção, para que essas pessoas possam falar livremente a respeito dos seus anseios, a respeito do que eles esperam da atuação do Ministério Público. A gente tem detectado, por exemplo, problemas sensíveis de uma determinada comunidade, num determinado município, que o colega nem sabia que estava acontecendo. Uma situação que a gente detectou em Marabá, de um número elevadíssimo de óbitos numa maternidade e que o Ministério Público simplesmente desconhecia. Estava na mídia, estava nas redes sociais, senão havia que é um procedimento para acompanhar aquela situação trágica de uma maternidade ali. Depois, nós, então, sintetizamos todas as colocações na escuta social, tiramos muita dúvida com relação, muita dúvida da comunidade é como é que eu posso chegar até o Ministério Público, quais são os canais, eu não quero e-mail, eu não quero telefonar, eu quero ser atendido, não quero ser atendido pelo estagiário, como às vezes eles dizem, não quero ser atendido pelo técnico, não quero ser atendido pela assessora, eu queria falar com o doutor e com a doutora, e eu não consigo, eu não sei quem é, como é que a gente faz, então, isso tudo a gente vai elucidando, vai esclarecendo, vai falando nos nossos canais, e, então, depois a gente passa aos colegas, olha, as principais demandas, os principais clamores foram esses, esses e esses, é fundamental, então, que vocês agora se organizem, façam o levantamento, passam para os colegas, vejam o que vocês têm em trâmite, seja de projetos, seja de procedimentos, administrativos, ações, eventualmente ajuizadas, para poder dar uma resposta a esses segmentos, a esses grupos, pensem muito mais, a gente orienta muito no projeto, na prevenção a essas questões de violação de direitos, do que numa atividade depois de reparação de danos, que muitos colegas não pensam nessa questão da prevenção, e aí a gente retorna depois de um prazo, aí vem com os colegas, aí é o momento deles brilharem, aí cada um vai falar da sua parte, geralmente são as promotorias que têm vários cargos especializados, e, assim, a repercussão do projeto que a gente tem hoje, a felicidade que a gente tem, é de ver que o próprio colega se sente valorizado, pela corrigedoria estar dando a ele a oportunidade dele, de fato, demonstrar o que tem feito com todas as dificuldades, com todas as deficiências que a gente tem de estrutura institucional, mas que a gente está buscando fazer para tentar transformar aquelas realidades, aquelas demandas que foram apresentadas na escuta. E, assim, a gente até, na última devolutiva que a gente fez de Castanhal, até a Luziana foi comigo e estava o nosso subcorrigidor Geraldo, eu disse, olha como até a linguagem já mudou, até eu digo, olha, não venham com juridiquês, não falem na linguagem técnica, busquem falar a linguagem o mais acessível e compreensível para essa população, porque eles não são da área jurídica. Então, tudo isso vem de encontro ao que o próprio CNMP, nos seus atos referenciais, nos direciona. Então, essa aproximação, interlocução com a sociedade, a escuta, ela termina por ser um instrumento de avaliação da ação resolutiva e do impacto social daquele membro. Alguém falou aqui, ele pode estar com muita coisa atrasada, represada, mas a escuta é o termômetro. A sociedade, ela tanto critica, como ela diz, eu tenho tanta saudade do doutor fulano e da doutora fulana que por aqui passaram e fizeram isso, isso, isso. A doutora fulana está fazendo o trabalho de excelência, o doutor fulano é um promotor maravilhoso. Então, isso termina por ser, durante o trabalho de correção, com ênfase em verificar a atuação efetivamente resolutiva dos membros, o principal instrumento, muito mais do que o relatório de correção, muito mais do que preencher aqueles quadrinhos, agência pública, quantos estáques celebrados, entendeu? É faído formal para o material, para o concreto, é isso que era sempre a minha angústia como órgão de execução e que hoje eu busco, muito humildemente aprendendo como eu venho aprendendo com os outros promotores e assessores do Brasil inteiro, com o próprio doutor Manuel Santino pela experiência. Eu acho que é isso, o compromisso institucional com aquele Ministério Público lá da década de 90, da década de 88, aquele Ministério Público mesmo compromissado, sabe? Do lado da sociedade que era considerada a instituição de maior confiança dos movimentos sociais. A gente vai ter que resgatar isso, porque a pandemia, infelizmente, puxou, acho que 20 anos a gente para trás, no mínimo. Então, é isso, seria esse o meu recado, agradeço a atenção de vocês, muito obrigada. Obrigada, Leane, sem dúvida, a contribuição é muito importante e ela sempre bastante incisiva, traz a gente ali e recordar a experiência dela, tanto na ponta, a experiência dela aqui na CIGI e agora na Corregedoria, sem dúvida, qualifica demais a atuação. A gente vê a diferença que faz, a gente vê os três representantes das Corregedorias Gerais que participaram das nossas mesas foram promotores da infância, são promotores da infância e isso mostra já um trabalho totalmente diferenciado que a gente sempre estava acostumado a ver e como estão alinhadas nessa nossa atuação de contribuir ali com o chão de fábrica. E das considerações que foram feitas, a gente vê, entre ambos, eu achei para mim, só para trazer algo que eu achei bem bacana, que sempre foi uma preocupação, nossa, eu também tive a oportunidade de estar em comarca que tinha unidade de internação e uma dificuldade que a gente tinha com os adolescentes que não eram da comarca, aliás, com os da comarca, essa articulação com a rede local, a rede municipal, porque ali são executores diferentes, são gestores diferentes que atuam, esse diálogo e principalmente com os adolescentes de outros municípios, acabava que era extremamente ineficaz e quando a gente estuda, a gente vê a importância da articulação intersetorial para a garantia da proteção integral e para esse trabalho com os adolescentes na socioeducação e também o envolvimento das famílias e quando a gente está em situação ou distante ou sem essa articulação, então eu acho que uma ideia que a gente precisa estudar em como implementar essa obrigatoriedade, porque assim, acaba que quem tem o que está ali com a unidade sede, ali quem está com a execução das medidas desses adolescentes, acaba que a responsabilidade, apesar do adolescente ser de outra comarca, conhecimento ser de outro local, fica para uma outra pessoa que não sabe nada do histórico, não conhece, enfim, então a gente tinha que estudar como ali ter alguma vinculação no processo de conhecimento também de alguma forma com a execução que já vai estar em outra comarca, porque talvez essa proximidade do promotor ali na localidade vai contribuir mais com essa articulação que deve haver com ali as unidades de internação e semiliberdade também.